Nas imagens de circuito de segurança, um homem passa. É por volta de 3 da manhã, numa rua do Parque Amazônia, em Goiânia. Ele, um idoso, sofre de mal de Alzheimer. Fico com dó, né? Faz muito tempo que a gente vive junto. E agora aconteceu essa coisa porque estou preocupada. O senhor Jorge Alvino Pereira, que está aparecendo nas imagens, ele tem 72 anos, trabalhou muito durante a vida, vendia salgados. Ele mora aqui no Parque Amazônia. Por muitos anos ele saía daqui, ia lá para a região ali onde fica a OVG, porque ele vendia salgados ali de forma ambulante. De uns tempos para cá, ele foi acometido com o mal de Alzheimer. Começou a esquecer algumas coisas. E aí, de mais recente ainda para cá, ele começou a sair de casa sem rumo. Às vezes tentando ir para qualquer lugar, um pouco desorientado, digamos assim. Três vezes ele saiu durante o dia. E aí o pessoal aqui perto mesmo, no Parque Amazônia, o encontrou. Até esta madrugada, ele deitou para dormir, ele e a esposa também, a dona Helena, que a gente está aqui na casa dela agora. E aí, na madrugada, ele levantou e saiu. Tomou rumo desconhecido. Ele deita cedo, sabe? Aí, quando eu arrumo a janta, eu vou lá e chamei ele para jantar. Aí era umas sete e meia. Eu tinha feito uma sopa, aí chamei ele para vir comer. Ele começou a comer e logo ele falou, não, não quer não. E voltou e foi deitar. Foi a derradeira coisa que eu escutei ele falando, foi isso só. Porque aí, quando eu fui dar por fé, já era cinco horas da manhã. E a senhora viu que ele não estava lá? Eu vi que ele não estava aqui em casa. Aí foi a hora que eu dei por fé, que ele não estava, que eu empurrei a porta do quarto e vi que ele droma aqui nesse quarto e eu droma no outro lá, né? Já se sabe que o seu Jorge caminhou por cerca de cinco quilômetros, provavelmente por ruas próximas ao córrego Cascavel. Ele estava com a camisa do Palmeiras, essa roupa, essa desse jeito que está na imagem. Por quê? Por volta das onze e pouco da manhã, ele foi visto por uma pessoa ali na região próxima à Santa Casa, próximo ao Hospital Santa Casa, região ali do Sol Nascente, setor Coimbra, naquele lado ali. A pessoa até teria dado uma marmita lá para ele e tal. tirou a foto, mas infelizmente não conseguiu segurar ele por ali. Então, essa procura continua e vocês estão bem preocupados, né? Ah, nós já perdeu das seis horas da manhã. Estava procurando, né? Meus filhos já andam no Pai Camargo Amazônia inteiro, porque aqui no Pai Camargo Amazônia ele é muito conhecido, né? Agora lá na região da Santa Casa, vocês não têm amigo, parente, não tem ninguém para lá? Tem não, é só aqui mesmo. Às vezes está tomando chuva e essa chuvarada que está enchendo os rios, né? Eu fico com medo uma hora, às vezes ele está até passando e vem uma enxurrada doida de tocar ele. Porque a gente tem dó, né? Porque a gente não quer para os outros também, né? Eu estou doida é que ele aparece. Obrigada. Obrigada. Obrigada.